Choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de onde está, ali tudo é vida, ali tudo é mais. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais.